Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco lança projeto de construção Ponte-Quietolo no canalização de moça Iaçúco-Babulo, posto administrativo SAME. Diretor PNDC, município Manufari e muniz dos três informa. Projeto ciclo da Nentina-Ringuru Aronilo-Ressin-Hadba-Sucualo e a posto administrativo SAME oficialmente lança Iaçúco-Babulo. Projeto ciclo da Nentina-Ringuru Aronilo-Ressin-Hadba-Sucualo e a aldeia Searema. Uma lula na aldeia Lapuro. Além do projeto canalização de moça e a aldeia Turon. Projeto Iaçúco-Ringuru Aronilo-Ringuru 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 Aronilo-Ressin-Hadba-Sucualo e a posto administrativo SAME. Projeto ciclo da Nentina-Ringuru Aronilo-Ringuru 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 Aronilo-R Presidente da Autoridade do Município, Mano Fahim. Atual secretária municipal, planeamento e investimento no desenvolvimento integrado, Filomena da Costa Nunes, informa. Projeito não implementa, baseia na preocupação que a comunidade de Nham na liderança se representa. A presença do PNC na Osp, no União da Baíta, PNC de presença e até por Naro Piremeuá. A presença do PNC na Osp, no União da Baíta, PNC de presença e até por Naro Piremeuá. A presença do PNC na Osp, no União da Baíta, PNC de presença e até por Naro Piremeuá. A presença do PNC na Osp, no União da Baíta, PNC de presença e até por Naro Piremeuá. A presença do PNC de presença e até por Naro Piremeuá.